Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês, ó, mais essas opções de kits, né? Dessa vez na caixinha rústica, tá? Eu gosto muito de trabalhar com caixinha rústica, né? E esse ano não tinha feito nenhum ainda, então eu fiz nove opções aqui e vou estar compartilhando com vocês, tá bom? Antes disso, quero pedir pra você não esquecer de deixar o like, né? E se você tá me vendo pela primeira vez, ou se você não segue o canal, né? Quero pedir pra você se inscrever e fazer parte da nossa família, tá bom? Então, gente, ó, se você não sabe fazer a caixinha rústica, gente, é muito simples, tá? Coloca aí no Google, é passo a passo caixinha rústica, que tem muitos vídeos ensinando, tem muitas meninas aqui no YouTube, né? Que fazem kits também e elas têm muitos vídeos ensinando, né? Enfim, tá? É fácil, passo a passo, né? Deixa eu mostrar pra vocês agora, ó. Fiz esses aqui com o laço bola, gente, ó, que eu confesso pra vocês que eu ainda tô aprendendo, né? Enfim, mas eu tô achando que ele tá a cada dia melhor, né? O que faz aperfeiçoar é a gente fazer sempre, né? Então, a gente vai se aprimorando, né? Deixa eu começar mostrando essa opção aqui, ó, que é com o kit do Petite. Eu coloquei um coraçãozinho de pelúcia ali, ó. Aí coloquei a colônia e aqui o hidratantezinho, né, ó. Achei que ficou um kit lindo, ó, muito bonitinho, né? Coloquei papel de seda aqui, ó, aqui dentro, né? E essa opção vai ficar mais ou menos entre 25 a 28 reais, tá bom, gente? Ó, aí esse outro aqui eu fiz com o laço verde. Achei que ficou lindo esse verde aqui, ó, com esse detalhe aqui também. Gostei muito, né? Coloquei um sabonete nesse daqui, um Petite daquele ali do verdinho, né, ó. Um sabonete desodorante, aliás, um creme desodorante, erva doce. E coloquei uma saboneteira também, né? Então, esse daqui eu tô pensando em colocar em média 28 a 30 reais, tá bom? Esses valores que eu tô falando pra vocês aqui, gente, é porque é assim por alto, tá? Mas eu vou olhar direitinho depois, né? Os gastos são mais direitinho, né? Mas vai ficar em média isso, né? Esse valor que eu tô falando, tá bom? Aí nesse daqui eu coloquei mais um kitzinho do Petite, do Rosinha, né, ó. Coloquei uma saboneteira. Ele é igual esse daqui, ó. A diferença é que esse aqui é um desodorante e esse aqui é o cremezinho, né? Do Petite mesmo, do kit. Mas vai ficar na faixa de 30 reais também, tá bom? Aí eu montei esses aqui também, gente, ó, com a colônia. Esse aqui é com a colônia do Baby Smell, ó. Aquelas colônias da Avon, né? De 300ml, que são bem vendáveis. Eu sempre tenho um delas aqui, ó. Resolvi fazer kits com elas também, porque eu fiz, acho que foi, não foi o ano passado, acho que foi em 2019. Eu fiz muitos kitzinhos com essas colônias e vende super bem, tá bom, gente? Então, nesse daqui eu coloquei um Baby Smell de 300ml, uma saboneteira e coloquei um sabonetinho, ó. Achei que ficou um kitzinho bonito também. Coloquei umas palhinhas aqui dentro, né? Pra dar um charmezinho a mais, ó. Aí nesse aqui eu coloquei a colônia, a saboneteira e o cremezinho de mão. Então, tudo da Avon, tá, gente? E nesse daqui eu coloquei uma colônia de chipre, aí o erva-doce, né, que é o creme desodorante e uma saboneteira. E esses aqui, eles vão ficar em média 22 a 25 reais, tá, gente? Entre 22 e 25 reais, né? Nessa faixa. Deixa eu mostrar pra vocês essas outras opções aqui, ó. Achei que ficou lindo esse azulzinho aqui, ó, que é um cremezinho da Avon. Nesse daqui eu coloquei dois sabonetes, coloquei um hidratantezinho, ó. Aí eu coloquei uma pelúcia ali, ó, ali atrás, com carinho, né? Achei que ficou lindo. É um kitzinho que vai ficar super em conta, né, ó. Nesse daqui eu também coloquei dois sabonetes, o hidratante, né? Inclusive, gente, eu não tinha sentido ainda. É muito cheiroso, tá? A fragrância é muito gostosa. Esse Avon encanto aqui, né? Aí eu coloquei uma pelúcia também, chaveirinho ali, ó. E coloquei uma necessaire aqui atrás. Aí eu coloquei umas amostrinhas também, tá, gente? Aqui atrás, ó. Coloquei três amostrinhas. Nesse daqui eu também coloquei, ó. Enfim, né? Tá aí. Gente, esses kitzinhos aqui eu não coloquei preço ainda, porque eu não lembro bem ao certo o valor que eu paguei neles, tá? Eu sei que foi kit barato, né? Mas eu tô um pouco na dúvida entre o valor que eu paguei, tá? Foi, não sei se foi vinte e pouco, enfim, né? Tô meio na dúvida, então eu não vou falar aqui o valor pra vocês, porque eu tenho que ir lá na nota primeiro, tá? Mas eu sei que vai ficar um kitzinho bem barato, bem em conta, né? Aí eu montei esse outro aqui também, ó. Esse aqui também não coloquei preço, tá? Vai ser esse cremezinho aqui, né, de mãos, um sabonete e um hidratante de 400ml, ó. Achei que ele ficou um kit bonito também, né, ó. E eu acho que... Enfim, né? Acho que vai vender rápido, porque devido aos preços dos kits da Avon, né, serem mais em conta, normalmente os kits da Avon são os primeiros que eu vendo aqui na loja, né? Então, além de ser mais barato, eles ficaram... Achei que ficou bonito também, né? Eu gostei. E então foram esses os kits, tá, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.